Música Nos dias 22 e 23 de maio, a FEVALI cedia a sétima edição da Jornada Gaúcha de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva. Nós conversamos com a coordenadora do evento que traz mais informações. A professora Luciane, coordenadora do evento, que vai conversar conosco. Nesses dois dias de evento, quais serão os principais pontos que serão discutidos? Bom, no dia 22 nós teremos primeiramente um curso pré-jornada, onde a parte de fisiologia e práticas das técnicas de fisioterapia, que é uma área das partes desobstrutivas, então atendimento a pacientes pediátricos e adultos. Posteriormente, como seria a abertura da jornada propriamente dita, que seria à noite, então nós temos uma jornada que ela é composta com a palestra de abertura, que é por um representante da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia Intensiva, que é sobre a parte de mais, não só técnica, mas de pesquisa também. E aí, posteriormente, o módulo de terapia intensiva. E é um evento estadual, né? Vários especialistas, tanto do Rio Grande do Sul como de fora, vão estar aqui presentes. Isso, é um evento que busca, então, agregar toda a região sul do país. Claro que mais especificamente a região do Rio Grande do Sul. Então a gente traz profissionais que trabalham, por exemplo, na região de Pelotas, na região de Porto Alegre, profissionais aqui da nossa região mesmo, trazendo conhecimento teórico e conhecimento prático para divulgar e estar passando para os acadêmicos e para os demais profissionais. Que no sábado, então, complementando, a gente, além da terapia intensiva que é vista na sexta-feira, tem área de cardiologia, reabilitação pulmonar, pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca e outros tipos de cirurgias também, e a parte das técnicas de fisioterapia propriamente ditas. E além dessas palestras, então, todas elas relacionadas à fisioterapia, também vamos ter, então, apresentação de trabalhos acadêmicos. Isso. A gente fez uma seleção de todos os trabalhos que foram enviados, que são realizados por acadêmicos de várias instituições, que podem ter vínculo a uma instituição hospitalar ou a um grupo de pesquisa. Foram selecionados esses trabalhos que no dia 23, no sábado, serão expostos, passará uma banca, uma comissão avaliadora, e serão premiados os três melhores pôsters que estiverem no evento. E quem quiser participar, faz como para se inscrever ou para obter mais informações? As informações e a parte de inscrição podem ser pelo site da Sobrafir, que é www.asobrafir.com.br. Ali tem a jornada, a sétima jornada gaúcha, e tem todas as demais informações sobre o evento.